Se é furacão Se é sucesso, se é furacão no forró Ai, 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 ai O nome dele é Cleiton Souza Oh, oh, oh Quando bato o isque do gogó Oh, bebendo o isque do gogó A mulher anda e o meu péssimo cor E eu só derrubo o isque do gogó Dá-lhe furacão Se o tempo é o meu sonho é amigo do caminho Oi, meu querido, eu sou o meu sonho Mas o treze é bem, vem aqui Esse é só, é alcanções Ele é o meu sonho Ele é o meu sonho Chego na festa abalando o topo Mulherada, mesa na frente do palco A mídia é pesada O cantor mandou maluco Gastou prazer